Essa feira, meu bom dia, mais um dia de Airsoft aqui Eu sou o John do Airsoft da depressão Vocês podem ver pela minha bochecha Ó, nós estamos indo pro jogo Qual o nome do jogo? Mamada Airsoft Não, mamada não Pulindo só o combate com uma nada, porra Mamada com uma nada, porra Aí a gente tá indo pro jogo, hoje o combate é o frio A doação de agasalho bem legal que a gente... Que nós fizemos juntos Tamo aqui com o John do Airsoft da depressão Não sei se vocês conhecem E aí galera É o John do GS de nós E nós estamos com o Calabresa Engraçadão, né? O Airplay SP Tá tudo engraçadinho É que esse canal é o canal de entretenimento Entretenimento, tá saindo fogo Então, bora pro campo, tem uma galera já lá e a gente tá atrasado pra variar Valeu, abraço Olha a pedra Chama, chama, chama Chama, 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 chama Fique da menina, como é que é? Fala povo, conferindo a lista aqui agora A galera tá doando Ela tá doando pra cara! O nego trouxe muita coisa, ne Tem mais de mil agasalhos Alí, ó Eu queria agradecer a todo mundo que está aqui, eu quero que você saiba, eu vou até chorar, eu estou quase chorando Quero que você saiba que se vocês estão aqui é porque de alguma forma vocês fazem parte das nossas vidas, né? E que o Airsoft é isso mesmo que a gente está vendo aqui, são amigos, é uma reunião de amigos De pessoas que se gostam e que se juntam para se divertir, então esse é o princípio do Airsoft Então se todo mundo está aqui, sintam-se felizes de verdade porque vocês fazem parte das nossas vidas, fraco E eu estou quase chorando aqui Oh meu Deus Ganhei, ganhei dois, um chute A gente se juntou aqui e a gente vai brincar contra vocês Vai ser uma missão de uma hora, onde nosso objetivo é fazer a extração do VIP, alguém imagina quem seja o VIP aí? É o Raiden Ah mulher Então a gente vai precisar fazer Para vocês batarem a vontade de atirar nos Youtubers É isso, descarrega o dislike na gente agora É um vídeo Pô, deixa o vídeo em paz Tem que ter a mesma quantidade de dislike Exatamente Então a gente tem que fazer a extração do East Rider, ok? Esse primeiro jogo tem uma coisa que talvez vocês não gostem, mas é uma horinha, galera, uma horinha só Não vai ter respawn O que? Vocês são 40 e nós somos 8 Mas vai acabar logo A intenção é essa Mas a ideia é essa A ideia é essa A ideia é essa mesmo Ok? Então vai ser uma missão de uma hora Ele tá, ele tá A gente já contratou ele Por isso que vai durar uma hora E a gente tem um ponto de extração do Luis Que vocês não sabem onde é E nem vão saber se Deus quiser Se alguém falou eu vou arrebentar a cara E o objetivo de vocês é capturar o Luis, ok? Então vocês vão matar o Luis, eliminar Ele vai ficar sentado no chão E o objetivo de vocês é capturar o Luis E trazer aqui para o ponto de vocês Que vai ser o respawn inicial de vocês Lembrando que não tem respawn Então morreu Vocês morrem E voltem pra cá, tá? Hauer, fala aí o que vai rolar agora Esse aí é o Hauer Porque não tá conseguindo ver pela cara dele Sabe rapaziada? É a extração de VIP E a gente vai tentar segurar 10 minutos no objetivo Somos todos médicos Nos curamos São 10 barra 46, eu acho, né? São 10 barra 46 do outro lado E esse é o Luis pra quem não consegue ver Porque os caras jogam tão... Esse é o... É o VIP, bora Vai alinhando aí Vê se dá pra dar o mais junto possível Pelo menos só pra... Vai, 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 vai Vamos a gente afastar, vai, vai, vai Pode ir, pode ir, pode ir Abriga, abriga, abriga Abriga, abriga Amigo não Ô João falando galera, fica junto Muito cara aqui, muito Bora Pera aí Aqui ó, pra esquerda Um estreifar, um estreifar, um dois Um, dois Tomei na frente Tô ferido, tô ferido Vem cá, pronto, tá curado Tá lá ainda Tô ferido de novo, velho Caiu Bate minhas costas Tomei na testa de novo Tomei na testa de novo Tomei na testa de novo Não é nada Tomei na testa de novo Tomei na testa de novo Pode ir Tem porta aqui atrás também A meta é essa Eu vou ficar atrás de novo Tem porta de novo E o Felipe, o Felipe ficou lá Lá vindo pelo jeito Aqui, a gente tem que fazer um perímetro no Felipe ali Senão os caras vão render Boa, boa Boa, segura Segura embaixo Pai, segura Você pode marcar Boa 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 Olha Aqui 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 Obrigado Boa 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 Pegando, pegando tu, pegando tu, aqui, aqui, vem vinha, aqui, aqui, Rodrigo, segura ali, segura ali, tomei, 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 encosta em mim, segura. Rodrigo, Rodrigo, olha a porta aqui, olha. Rodrigo, no dois a gente entra, tá? Júnior, cobre ele. Tá lá ainda? Tá. Junior, Junior, no dois a gente entra pra esquerda, tá? Rodrigo, cobre. Um, dois, três, vai. Tchau. 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 E que fique por isso, falou. Espera aí, vamos falar mais. Vamos perguntar aqui pro John o que ele achou do jogo. Então, achei que foi assim. O que eu percebi foi que quando a gente entrou ali no primeiro galpão, meio que formaram alguns squads que foram necessários e dividiram. É, os squads. Battlefield. E o que rolou? Um squad ficou pra segurar o galpão, pra que a gente não fosse flanqueado e tomasse das costas, porque o esquadrão do VIP ficou com o Carolzinha, o Raider, que era o VIP, o Gagli, que é o Gagliani, e o Rauer. A missão foi perfeita. E o Rauer. E eu também cheio na cara, no olho. É. Então, eles começaram a flanquear por volta do galpão. E o resto da galera ficou pra segurar o galpão, pra que eles não invadissem e dessem a volta na gente, pra eles cercarem a gente. Eu acredito que tenha sido muito bom, porque a gente conseguiu segurar por muito tempo o galpão. e quando eu consegui contato no Raider com a Gagli, ela falou que eles já estavam chegando lá no ponto. A gente foi fragmentando os quadrões, pra sobrar só três no final, que foi o Acarol e o Gagli. No final, a gente ainda conseguiu fazer uma tática legal lá, pra nos proteger a si mesmos. Nos proteger a si mesmos. Nos proteger a si mesmos. A si mesmos. Eu acho que foi bom. Vamos ver com a galera que jogou no outro time ali. Foi bom, foi bom. O pessoal segurou bem. Deu pra divertir pelo menos, né? Deu, deu. O campo é show, grande pra caramba. O campo é top. Bastante lugar pra dar a volta. Duas pelotas. Ih, fala aí. Foi bom, foi show, show de bola. A gente só errou que o Servier era avançando, né? Eu, por mim, na minha opinião, era pra ter segurado mais um pouquinho. E como eu te falei, né? Eles avançaram e, provavelmente, o VIP já tava ali perto de nós. Então, era só segurar o avanço deles. O pessoal foi se dispersando, eles conseguiram flanquear e levaram. Aí, pô, show de bola. É, infelizmente, não deu, mas na próxima vez a gente tenta sair com os três pontos. É mais ou menos isso, né? Ó o Borulho aí. Borulhos for the win. E aí, vamos tirar a foto. 2,45. Vou tirar foto com você. Ah, vou tirar. Vou tirar o outro. Então, é isso, galera. Vamos pro segundo round. Vou filmar pra vocês aqui. Espero que vocês tenham curtido aí o primeiro. Isso é mó horrível. Só volta. Ó o Calabres, ó o oi dele. Tá parecendo o Servier, ó. O que você fez, velho? Conta aí pra gente. Explica o que aconteceu. Atiraram em cima, bateu no óculos, no olho, na bochecha, no olho, no olho, na bochecha. Pega pra mão. Não, puro. Parece um pinball. O cara atirou por cima, bateu dentro do olho. Olho, óculos, olho e óculos. É isso aí. Tá. Segue. Reúne! Ô Raul, você que tava no squad de ataque, foi legal? Deu pra rir? Foi bom. Eu gosto de rir. Flanqueamos bastante, cara. Por onde não tinha ninguém, mais provável, né? Quem quiser ver o vídeo do ataque, do squad de ataque, é comigo aqui, rapaziada. Entra no canal aí, vocês vão ver o caminho que a gente fez. A gente deu a volta, literalmente, nos caras e meteu pressão. Pressão por trás. Gostou. Galera, eu queria que o alemão falasse um pouco de como põe o primeiro round dele. Foi 30 segundos do jogo. Como é que foi aqui? Fogo amigo. Fogo amigo. Aqui, ó. Fogo amigo. Foi o mesmo. E era tipo assim, sai, começou ou morreu? Começamos, subimos na escada, entramos na primeira porta, morrendo. Vocês identificaram o cidadão? Ele é normal? Ele é normal? É, aparentemente sim, a cara dele pelo menos é normal. Agora aparece, vamos descobrir durante o dia. Tipo isso. Agora você vai andar só atrás desse jogo, ele vai na frente. Tipo isso. Então é isso, vamos pro segundo round. Agora vai dar 50 segundos de jogo. Tá vendo, chega aí. Pelo amor.